Jogou também pelo PSV da Holanda, Hannover da Alemanha, Besiktas da Turquia e na Polônia. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, gente. Tudo bem. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Todo mundo do Rezende, primeira. E espero que a gente possa bater um papo legal aí. Bom, bate-bola aqui com o pessoal de casa, com o Marcelo. O Marcelo que está no Lyon, no meio do Juninho Pernambucano, que é um grande ídolo. Fred, entre outros atletas aí do nosso Lyon. Cara, eu acredito que, como você falou, há 10, 15 anos atrás, com esses atletas que passaram por aqui. O Brasil tinha um grande arsenal de jogadores de alto nível. E jogadores que passaram por aqui, que passaram pela seleção, que fizeram história aqui, ganharam sete títulos consecutivos. E quando o clube tem essa memória boa dos brasileiros, ele acaba criando um vínculo com o país, com a cultura, com outros brasileiros que, possivelmente, poderiam vir para cá. E esse vínculo, essa cultura continuou. Hoje... E aí E aí E aí E aí E aí